Nós estamos numa escola, um lugar privilegiado para pensar, refletir, conhecer e praticar principalmente os direitos humanos. A gente olha a escola, os professores, os alunos, tudo parece uma realidade muito tranquila, uma realidade muito serena e muito consolidada. Mas quando a gente pensa que o acesso à escola é algo recente na história da humanidade, isso nos ajuda a entender como estar aqui nesse momento é uma enorme conquista. Então, dentro da realidade local, a primeira grande questão que nós temos que lutar, defender, promover é o acesso à escola, é a criança, a aluna ou o aluno poder chegar à escola. E nós sabemos que para a educação básica, a educação é obrigatória. Mas isso não quer dizer que todos venham à escola de livre e espontânea vontade. É preciso ter políticas de incentivo para que as famílias, pais, mães, tutores possam propiciar o caminho para que as crianças, as meninas e os meninos cheguem à escola. E o Estado precisa garantir a existência de escolas. Isso é uma política pública e é uma política pública que tem a ver com direitos humanos e com o direito de uma forma mais ampla. Então, estar em uma escola é um momento muito privilegiado para que a gente possa, então, pensar a construção de uma cultura através da educação e direitos humanos. Nesse sentido, acho que vale a pena lembrar um filósofo, um sociólogo francês, o Alain Touraine, quando ele fala da escola democratizante. A escola não é apenas um espaço para educar no sentido mais tradicional da palavra, no sentido da transmissão de conhecimentos e da construção de conhecimentos. Mas a escola é um local privilegiado para construir a democracia. E, nesse sentido, a educação e direitos humanos, ela é um vetor fundamental para fazer com que crianças, alunas e alunos possam emergir como cidadãs e cidadãos. Falando dessa forma, parece que é uma coisa relativamente simples, mas não é. É algo muito complexo, envolve muitas habilidades, muitas capacidades. Envolve também a vontade e o compromisso de docentes, de gestores da educação, de pais e mães de alunos e dos próprios alunos e alunas de realizar esse pacto democratizante, para que a escola possa ajudar a gente a ter um país democrático. E, naturalmente, quando a gente constrói um Estado democrático, nós estamos prevenindo guerras, conflito, violência. Violência nas mais variadas maneiras, variadas formas. E aí eu acho que vale a pena nós pensarmos no papel do professor e da professora. nessa tarefa tão importante, tão essencial para a democracia. Eu acho que, muitas vezes, a professora ou professor, no seu dia a dia, que muitas vezes pode ser muito maçante e também muito enriquecedor, ele e ela não têm consciência do papel enorme que esse docente, essa professora e esse professor têm na instabilidade democrática do país, porque ali estão sendo construídos os cidadãos e as cidadãs. Em razão disso, o docente e a docente precisam ter a consciência de que o respeito à dignidade humana é algo fundamental de ser exercido em sala de aula. E quando a gente fala em dignidade humana, nós estamos falando em várias esferas dos direitos humanos. Nós estamos falando de gênero, identidade de gênero, o respeito à identidade de gênero das pessoas, o respeito à opinião que essas pessoas têm. O professor diz uma coisa, o aluno diz outra. Vai prevalecer a opinião do professor? Quer dizer, nas ciências em geral, ciências exatas, biológicas, humanas, nas ciências enquanto ciências interdisciplinares, os conhecimentos muitas vezes não são, e na maior parte das vezes não são, verdades dadas. Existe tese, existe antítese. Muitas vezes o professor e a professora, eles vão mostrar uma determinada leitura da realidade que pode ser muito bem contestada por um aluno. O que seria o respeito à dignidade deste aluno? Ouvir o que ele tem a dizer, respeitar, contra-argumentar se for necessário, mas jamais censurar aquela fala. E nisso nós sabemos que acontece. Acontece de boa fé e de má fé. Então, a prática do ensino, a prática da educação em direitos humanos, pede respeito e respeito à dignidade da pessoa. E da pessoa nós estamos falando desse aluno, dessa aluna. A mesma coisa entre os professores. Os professores convivem, às vezes, anos, décadas a fio. Essa convivência entre os docentes precisa estar amalgamada por um respeito recíproco e por um trabalho conjunto da construção da educação em conjunto. Aliás, a ideia da construção conjunta é uma ideia muito forte, muito importante e que tem muito a ver com democracia. Porque, normalmente, os regimes autoritários, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que um regime autoritário faz é impedir as coletividades. Porque as coletividades, elas são insurgentes. Elas podem derrubar a ditadura, elas podem derrubar o autoritarismo. Infelizmente, nós ainda temos uma herança de individualismo que é reforçada até por um sistema, muitas vezes, um sistema econômico, um sistema político, que não valoriza as coletividades. A coletividade de professores, a coletividade de alunos. Então, a participação tem um papel fundamental na construção da educação em direitos humanos. Quando a gente pensa, por exemplo, na hora em que o professor, a professora se reúnem com os gestores das escolas para criar conteúdos pedagógicos, e esses conteúdos pedagógicos estejam eivados, estejam contaminados, no bom sentido, pela questão da educação em direitos humanos, essa construção, ela só é compreensível se for coletiva. Nós não podemos imaginar a construção de um plano de educação em direitos humanos feito em gabinete, por tecnocratas. A ideia de educação em direitos humanos dentro da escola é uma ideia que está estritamente associada à participação. Quer dizer, isso não quer dizer que o professor e a professora não tenham uma autoridade, uma autoridade de conhecimento e uma autoridade do ponto de vista administrativo, em termos de passar um conhecimento, em termos de estimular os alunos para pensar, refletir sobre a realidade, e que ele possa conduzir isso como autoridade. Não é isso do que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de que a educação em direitos humanos, na perspectiva do professor, precisa levar em conta o respeito às diversidades. Então nós podemos colocar várias diversidades. O Brasil é um país muito diverso. Nós podemos falar de diversidade de gênero, podemos falar de diversidade étnico-racial. Quando nós falamos de diversidade étnico-racial, nós estamos falando de negros e negras, mas também estamos falando de indígenas. Talvez não seja a realidade do sul do país, do sudeste, mas em outras partes do Brasil, há indígenas em sala de aula. Quilombolas, nós temos os quilombolas no Brasil que constituem um grupo muito importante, garantido pela Constituição. O Brasil tem, muitos dizem que isso é uma dádiva, e, de certa forma, sim, tem uma língua, o português, que nos conecta, podemos dizer, do arroi ao chuí. Isso é importante porque isso propicia que nos comuniquemos em qualquer parte do território nacional. Essa não é a realidade de muitos países. Por exemplo, o Canadá, por exemplo, a Espanha, por exemplo, vários países africanos, onde há línguas, dialetos, tribais. Então, a diversidade linguística é uma realidade muito importante. No caso do Brasil, claro, indígenas são os mais, digamos, beneficiados por esse direito das minorias linguísticas. Mas também devemos falar da diversidade religiosa. O Brasil é um país que está, cada vez mais, se tornando plurireligioso. Nós estamos saindo de praticamente décadas, séculos, de prevalência de uma religião, religião católica, para uma pluralidade de novas religiões. Inclusive, religiões consideradas não ocidentais, como o islamismo, o budismo, que estão chegando. Nós, professores, os docentes, precisamos estar atentos a essa realidade da diversidade religiosa. E a escola é o local onde isso deve se manifestar. Então, o respeito à diversidade religiosa é fundamental, sobretudo porque no Brasil a escola é laica. Ou seja, a educação é uma política pública pautada pela laicidade do Estado. Claro que existem escolas religiosas, isso está permitido, e é até interessante, bom que isso ocorra, mas do ponto de vista do exercício do direito ou dos direitos humanos, a diversidade religiosa está garantida. Nós podemos falar também dos estrangeiros. é uma realidade que cada vez mais o Brasil sente e que tem que enfrentar, e o melhor é enfrentar de acordo com a educação e direitos humanos. Você ter um colega sentado ao seu lado ou uma colega que é de outra nacionalidade, isso é de uma riqueza ímpar. É preciso ver dessa forma e não como um obstáculo. E, sobretudo, o professor, a professora precisam ter uma atenção muito, digamos assim, uma sintonia fina com esses estrangeiros que muitas vezes têm dificuldade de se comunicar em sala de aula, que estão vindo de realidades muito duras, econômicas, políticas. Existem migrantes que não escolheram sair dos seus países, foram obrigados a sair dos seus países, como é o caso dos refugiados. O Brasil está cada vez mais recebendo estrangeiros, estrangeiros que são considerados migrantes econômicos, o caso dos bolivianos, por exemplo, para dar um exemplo, e também refugiados. Nós temos já uma quantidade relativamente grande de refugiados e principalmente no estado de São Paulo que abriga a maior quantidade deles. Então, é normal e cada vez mais será normal que nós nos deparemos com alunos e alunas estrangeiros que podem ser refugiados ou podem ser estrangeiros que vieram tentar a vida no Brasil. Ora, isso significa que temos uma diversidade de nacionalidade no Brasil, cada vez maior. E os direitos humanos, a educação em direitos humanos também protege, também olha para essas pessoas que precisam estar incluídas. Elas precisam estar incluídas, elas não podem ficar excluídas. Do ponto de vista do processo pedagógico, do ponto de vista da formação dos conteúdos, isso nos coloca grandes desafios. Como lidar com essas diversidades? Gênero, religião, opinião política, nacionalidade. Os conteúdos precisam absorver cada vez mais a perspectiva dessas minorias, vamos chamar assim, minorias étnico-raciais, minorias de gênero, minorias de nacionalidade, que também precisam ter a sua voz. Uma coisa importante da gente lembrar, e isso é um lugar comum que muitas vezes se diz, a democracia é o governo das maiorias. Isso nos induz a um pensamento muitas vezes errado de pensar que as minorias não têm direitos. Ao contrário. Pode ter a maioria que for no governo que numa democracia as minorias sempre terão direitos e esses direitos têm que ser garantidos e respeitados. E isso tudo começa onde? na escola. Na escola. A escola é o grande laboratório, é o grande celeiro, é o grande ninho da cidadania. E o papel da educação e direitos humanos como construtora de uma cultura de direitos humanos é fundamental nesse aspecto e principalmente no aspecto de formar cidadãos autônomos. E aí acho que é inevitável a gente lembrar de Paulo Freire quando ele desenvolveu toda uma pedagogia da autonomia e entendia a educação como um instrumento de emancipação do ser humano. Quer dizer, a emancipação do ser humano e a proteção e a promoção dos direitos humanos estão tão imbricadas que às vezes é difícil até a gente discernir, a gente entender quem é quem. Então, nesse sentido, o papel do docente, o papel do professor é um papel excepcional no sentido de fomentar, de alimentar esses seres que irão se emancipar e, na verdade, começam a se emancipar na própria escola. E isso é uma garantia essencial para que nós tenhamos um regime democrático e mais justiça social no Brasil. Legenda Adriana Zanotto